Ele perguntou aqui qual foi a cena mais difícil de gravar, porque tem muitas cenas de perseguição, tiroteio... Difícil como ator ou será que ela... Bom, no geral, né? Deve ser. Ah, no geral ou impuros? Acho que no impuros. Ah, eles tão falando impuros? Não, geral, vai, geral, porque deve ter, vocês têm uma experiência grande aí. Cara, olha, eu... A cena mais difícil que você gravou. Cara, mais difícil, o impuros tem várias cenas muito... Na última temporada, por exemplo, a gente gravou... Cara, já vou dar spoiler, será? Não pode. Não pode, né? Na quinta não, na quarta você pode... Mas dá pra dar... Nossa, por exemplo, cena que você grava na comunidade é pedreira, porque assim... Por quê? Porque você tá gravando cena de tiroteio e as pessoas moram ali, né, cara? Então você tá passando no meio das... Tudo combinado, porque tudo é fechado pra gente. Então, ali a gente tem muitas cenas difíceis. No Lula eu fiz cenas muito difíceis, sei lá, os discursos eram dificílimos, porque tinha todo um jeito de falar e tal. E na quinta... Você teve que fazer um trabalho vocal diferente? Como foi? Eu, no início, no início teve um pouco, porque fora a coisa do peso que a gente tava falando anteriormente, tinha um jeito de falar, né? Mas eu lembro de uma dica que o Fábio Barreto me deu diretor na época. Diretor na época, porque o Fábio... Diretor na época, né? Porque o Fábio faleceu, entrou em coma depois e faleceu recentemente. É, ele sofreu um acidente de carro e tal, né? Mas ele foi um cara incrível na minha carreira, inclusive, assim, me deu vários toques, viu ali que havia a possibilidade de fazer aquele personagem que era dificílimo. Mas ele falou pra mim assim, olha, que veio uma fonoaudióloga e tal, ele falou, posso te falar uma coisa? Pode fazer o trabalho com ela, mas não faz nada. Você vai estar... Eu não tinha tido tanta experiência no audiovisual, ele falou, você vai estar com uma lapela. Então, só faz assim, ó. Eu quero te dizer que... Porque vai pegar tudo. Aí eu só fazia, ele falou, só baixa o grave e fala assim... Ah, pra não ficar caricato. Tô com medo de ficar caricato. Cara, ele falou, não faz nada, não precisa fazer língua presa, até se você toca com língua, tem falafinha, sei lá o quê. Ele falou, não faz nada, só baixa e faz assim, ó. Meu amor, eu quero te dizer que você precisa... Eu fazia tudo assim, cara. baixinho. Do peito. Aí na hora dos discursos... E na hora dos discursos também? Na hora dos discursos não, aí você tinha que botar pra fora, era uma coisa mais, né... Mas essa ficava grave também. É, ficava... Conseguia fazer os discursos, mas... Então, esses foram muitas cenas difíceis. E de ação aqui é... Aqui é absurdo, né? Não tem uma simples, né, de ação. É, é muito... Caveirão... Então, essa aí já é... É o que você ia dar o churro, né? Mas eu só falei caveirão. Caveirão. Aí pode ser qualquer coisa, né? É isso que eu ia falar. Bom, mas já que falamos, é isso. Tem um caveirão aí que vai surgir e gravar nesse caveirão é... É uma experiência, é uma experiência. É aquela vida, cara. É, imagina um caveirão... É uma lata de sardinha. É uma lata de... Não, é de pressão, né, cara? É de pressão. Meu Deus. É loucura. Eu que não gosto de lugar fechado, foi difícil, mano. É mesmo? E aí é isso, a gente pode dar spoiler, né? Mas rolou uma coisa lá dentro que... Pensa. Na hora... Foi dureza. Foi um pavor, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. E essa parte de... Arma, tiro... A gente viu no trailer de... Tem a... Tem o efeito, não sei se é na pós, né? Que coloca a luz da... É, a arma tem uma... Quando você aperta, tem uma luzinha que sai. Ah, já é na hora que você já vê? É, mas é uma... É provisória, né? Depois vão mexer nisso. Mexem ali, é. Espoleta, o que que é? É uma luz, na verdade. Não, mas ela faz um barulho também. Então, é de pressão, né? É uma pressão com gás que eles têm, que a equipe técnica tem, que ela vai... E dá os tiros, né? Depois você... Você sente um pouco do... Tem. Totalmente real. Ah, é? Peso. Embora sejam réplicas, mas é... Peso também. É. Isso é bacana. E a gente teve uma preparação nesse sentido também, porque nos anos 90 foi o início... O início não, né? Mas foi o momento de profissionalização da polícia militar no Rio, né? Da civil também. Então, era quando os policiais faziam um intercâmbio fora pra entender tecnicamente melhor como agir. Então, o Impuros pega um pouco desse momento de... Transição. Dessa transição técnica, né? Que é interessante, foi a preparação. Você pega os documentários da polícia invadindo os morros nos anos 90, é uma coisa absurda. Os caras estão... Tem umas imagens, cara, ainda que eles estão invadindo com um coletinho de pano, assim. O cara faz assim com um coletinho uma hora num dos documentários, né? Tipo assim, se esconde atrás um coletinho, né? Era loucura. Acho que não havia... E fora a questão tática, que o Bruno falou, que começou ali o processo de transição. E a coisa da parceria legal também é por causa disso, que o Morello, ele vem dessa old school, né? Dessa escola de, não, vamos entrar lá no morro e vamos sair dando tiro. Como assim? Não, vamos planejar, não. Não usa colete, vamos usar colete. Não vai, não quer usar. Aí o outro já vem todo encoletado. O outro já tá todo um nerdzinho, né? É muito legal. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa.